Música Ela me fez erguer meu carro Eu que só andava rebaixado Ela me viu passar de lado E ficar com o carro emboscado Me deu umas molas de presente Falou que carro baixo não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que os moleques sentem Vai pro inferno, se não gostou Para de ouvir modão de ser loucão Me aspar no chão, não deixe não Não deixe não Larga os meus troféus, minha suspensão Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Para de ouvir meu som Raspar no chão de ser loucão Não deixe não Não deixe não Larga os meus troféus, minha suspensão Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Não tem amor que vale isso não